Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, a coisa tá ficando complicada, hein? Luane Dias postou os prints da conversa dela com o Léo Stronda, ok, galera? Ontem colocamos um vídeo, um vídeo bem longo, de mais de 5 minutos, onde ela fez um desabafo e falou toda a verdade do relacionamento dela com ele. Então, confere o vídeo anterior a esse, ok? Esse vídeo aí tá bombando, tem muita informação nesse vídeo, pra vocês poderem entender mais do que está acontecendo, tá? Mas antes de seguirmos aqui e vermos esses prints todos, deixa o seu like pro vídeo também e se inscreve, galera. Mais de 80% das pessoas que veem os vídeos se esquecem de se inscrever no canal, não pode, galera. Quer dizer, pode, não pode, vem aí com vocês, né? Mas clica aqui e se inscreve, é de graça, não custa nada e vocês não vão perder nenhuma informação. Então, vamos lá, galera, vamos aqui direto e reto aqui a esses prints, ok? Eu vou botando a tela aí e dizendo pra vocês a conversa. Luane, não se deixe levar pelo momento. Bom, a conversa em verde, obviamente, que é a Luane que está falando. Você tá sendo cruel, me esquece. Você tá se deixando. Na moral, me esquece. Por que você fez isso tudo de caso pensado? Eu só fiz parte dessa mentira. Se é isso que você pensa, me esquece. Você enlouqueceu? Fica com Deus. Ah, Luane, eu atravessava o mundo. Então já é. Eu fazia de tudo pra tá, pra te fazer bem. Você criou seu drama e vai acreditar nele. Fomos no show. Luane, não vou mais perder meu tempo com isso. Tchau. Ficamos bem. Luane, a culpa não pode ser minha. Eu estava dedicado 100% a você. Mesmo você estando há duas semanas com a cara estranha. E no dia que você disse que não sabia mais o que sentia por mim, que não tava entendendo o que tava acontecendo com você. Porque não tava mais a fim. Ali, você acabou comigo. Lembra disso? Não. Eu falei que estava confusa dos meus sentimentos em geral. E te pedi ajuda. Não. Você falou sobre nós. Você me disse que pensou que eu ia terminar. E terminou primeiro. Quando você me viu, disse isso. Tudo que a gente viveu não tem peso pra você? Você se importa mais com os outros do que comigo? E você quieta, assistindo tudo. Não falou nada. Eu não tô vendo nada. Luane, não tenho mais nada com você. Eu entrei agora. Você quis assim. No Instagram, eu não vi. Meu nome tá no lixo por causa disso tudo. E aí, uma conversa aí. Anterior, oi bebê. Já volto. Tiraram o celular da minha mão. Vocês querem sair mesmo? Consideração zero na moral. Fica com seus amigos. Suave. Eu fui forçado. Tiraram meu celular da mão. Vocês vão querer sair ou não? Senão, eu vou voltar pra dormir. Forçado? Nenhuma satisfação. Isso não é papel de homem. Mas você acabou de deixar claro pra mim qual é. E eu não vou ser inconveniente mais não. Eu não vou me culpar mais. Acabou o programa. Você tá livre. Eu que tenho que me tocar. Suave. Tá viajando. Tô te dando papo reto. Não quero acreditar. Suave. Tava aqui voltando pra buscar vocês. Mas tranquilo então. Então... É, galera. Essa aí foi a conversa aí deles, né? Que a Luana acabou printando. E aí, pessoal? O que vocês acham, hein? Comenta aqui. Deixa a sua opinião. Eu sempre falo isso aqui no vídeo. Pessoal, vamos deixar as conversas de lado. Muitas pessoas falam, né? Por momento, por impulso. Mas de coração, não é exatamente isso que elas querem. Outras fazem de caso pensado. O fato é o seguinte. O que sai da boca não leva muito em consideração. Considere, sim, as atitudes. Sempre falo aqui. Vou casar com você. Você é a mulher da minha vida. Você é tudo pra mim. Galera, atitude. Isso, sim, é a que conta no final das contas. Essa aqui é a minha opinião. É isso, então, gente. Se tivermos outras notícias aqui, trazemos aqui no canal do casal. Casal, ou melhor, ex-casal, Léo Stronda e Luane Dias. E vocês, comentem aqui. Deixem seu like pro vídeo. Se inscreve no canal. Não se esquece. Mais de 80% vem aqui. E se esquecem de se inscrever no canal. Então, se inscreve aí. É rapidinho. Não paga nada. É 0800. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E fiquem com Deus.